Fala cara do Hulk, vou ter de volta Vou ter de volta porque ela tá chorando Ela tá chorando Não chora não Não chora não Não chora não Bichinha velha, não chora que nós tá juntos Nessa briga Nós tá de manhã aqui na chuva Podia tá trabalhando, mas não Tem que fazer A bicha é chorar Tô criado na campanha De rancho, barro e capim Por isso é que eu canto assim Pra relembrar meu passado Eu acho que mais 30 minutos Nós vamos virar ela, galera Nossa, o pesado tá fedendo Esse negócio aqui, né O cheiro não tá bom Chora, chora Chora, costelinha Ê A garra Você é louco Vou fazer tiktok Enquanto isso Você é louco Alô, Ambev Dobre a produção aí E a gente bebe Eu parei de beber Eu vou fazer tiktok E a gente bebe Eu vou fazer tiktok